De volta, Magazine Ao Vivo 11h51 e você aí que vai aproveitar esse fim de semana, esse feriado pra se cuidar, pra cuidar do seu cabelo. A gente tem um recado, eu e a Isaura da Bioestratos, mostrar pra vocês a linha Detox. Pra você ainda que não conhece, quando seu cabelo tá pesado, sem vida, opaco, às vezes pode ser o excesso de poluição e de produtos, né Isaura? Então a linha Detox é específica pra esses casos. Isso mesmo. Aquele acúmulo de resíduos, coloração, descoloração, alisamento, acaba acumulando e fechando o bubo capilar. Então às vezes impede o crescimento, impede o fortalecimento e que os nutrientes do shampoo que você tá usando, ele acaba... Você faz a hidratação e aí você não vê resultado. Às vezes é porque seu cabelo já tá muito pesado ali de outros produtos. E é uma linha super completa aqui, inclusive tem essa embalagem que eu achei muito legal, que é pra viagem, uma embalagem menorzinha, pra você não ficar sem o seu produto da Bioestratos em momento nenhum, né Isaura? Isso mesmo. Ele vem o peeling, que você pode usar uma vez por semana ou a cada 15 dias, pra quem tem cabelo ressecado ou faz química. O shampoo, que é o uso diário, pra você que faz academia também, deixa o cabelo super leve, que soa bastante o couro cabeludo, ele vai fazer essa limpeza. A máscara, que ela serve tanto pra você hidratar como condicionar. Como ela já tem essa condicionante, então não precisa você usar o condicionador. Ah não, olha que legal. E aí tem o finalizador. O finalizador, que também é o uso diário, que ele tem quatro funções. Protetor solar, creme de pentear, antifreeze e protetor térmico. Gente, e a Bioestratos tem uma novidade, que são essas escovas aqui, que você já viu no mercado e não sabe o que é o diferencial delas. Tem pra cabelo normal, cabelo fino e essa aqui é pra cabelo enrolado. E essas cerdinhas aqui diferenciadas são ótimas, porque não quebram o cabelo, ajudam a desembaraçar muito mais fácil, né? Isso mesmo, ela contém 428 cerdas diferenciadas, que ela, conforme o seu tipo de cabelo, ela vem a rosinha, que é pra cabelos finos, a verde, que é pra cabelos normais e essa que é pra cabelos cacheados. O diferencial dela é que ela também massageia o couro cabeludo. Além de desembaraçar, evitando a perca e a quebra dos fios. É maravilhosa de pentear, gente. E aí você encontra os produtos da Bioestratos em lojas de cosméticos, farmácias e até supermercados. Então quando você vê um produto da Bioestratos, você pode confiar, porque realmente funciona, eu uso e recomendo. Obrigada, viu, Zara? Ótimo carnaval pra você. Obrigada, Luz. Pra você também. É isso aí, todo mundo cuidando do cabelo com a Bioestratos. E chegou a hora de você ganhar presente do meu tambaqui aqui no Magazine. É isso mesmo, os peixinhos já estão aqui do meu lado. E eu tô louca pra que saia um peixinho dourado, sabe por quê? Pra você ganhar um prêmio e levar pra casa nessa sexta-feira. Então vai ligando, o programa é ao vivo. O telefone é 21 23 10 20. Liga agora, porque os peixinhos já estão aqui prontos pra serem virados. E tomara, né, gente, que saia um peixinho dourado. Eu vou falar agora qual que é o prêmio que você vai levar pra casa. Olha só. É um ingresso pro espetáculo Vem com o Sméagol. É um talk show e vai acontecer no dia 3 de março no Teatro Manauara. Só que você que ganhar não vai sozinho, porque a gente tá sorteando um par de ingressos. Eu tenho dois vouchers aqui na minha mão. Então liga 21 23 10 20 agora. Será que o pessoal tá ligando? Ah, tá tocando o telefone. Vamos atender então? Oi, bom dia. Bom dia. Quem tá falando? Lauanda. Você fala de qual bairro? Compensa. Lauanda, você fala que dá compensa, né? Olha só, eu tô reconhecendo esse nome. Será que é a mesma Lauanda que já ligou aqui pro Magazine ainda essa semana? Você ligou aqui pro Magazine essa semana e falou com a gente? Foi sim. Olha só. E você não conseguiu da vez passada, né, Lauanda? Não foi isso? Não, ganhei também. Ah, você ganhou? Mulher, tem sorte então, hein? Será que você vai levar de novo, hein, Lauanda? Qual foi o prêmio passado que você ganhou? Nem lembro. Quer tantos prêmios aqui? Você pode me recordar? Foi profissional e iniciado. Ah, muito bem. Então agora você vai levar pra casa um par de ingressos, tá, Lauanda? Pra curtir, olha só. O espetáculo vem com o Sméagol. É muito engraçado. Você com certeza já deve ter visto aí o Sméagol na TV. É muito legal o espetáculo dele, viu? Eu já tive a oportunidade de assistir e eu me matei de tanto rir, viu, Lauanda? Então é uma super, uma super programa aí pra você curtir com alguém. Escolhe sua mãe, seu namorado pra levar. Lauanda, que número que você escolhe aqui dos nossos peixinhos? Um, dois, três, quatro, cinco ou seis? Número dois. Número dois. Será que no número dois tem o peixinho dourado? Lauanda, olha, se você escolher o peixinho número dois e ele tiver a cor dourada, eu vou falar, realmente, essa mulher tem sorte. Aí eu vou aí na tua casa pra você me dar os números aí pra gente ganhar num outro jogo aí que vale muito dinheiro, tá bom? Vamos virar então o peixinho de número dois. Será que ele é dourado? Vira o peixinho de número dois, então. Gente, ela acertou! Lauanda, você tem sorte mesmo, hein, mulher? Parabéns, viu? Olha só, continua na linha pra falar com a nossa produção. Lauanda, um grande beijo a você. Muito parabéns aí, porque essa mulher tem sorte, hein, gente? Duas vezes ela ligou, conseguiu, porque é difícil ligar aqui pra gente pra conseguir falar, mas a Lauanda conseguiu, tem que ser insistente, e ela acertou as duas vezes. E olha só, essas e outras ofertas vocês podem conferir também no site www.meutambaqui.com. Agora a gente vai pro palco com a Ludi, porque tem hoje banda caustiletrizado. Isso, em clima de carnaval, todo mundo já aquecendo, tá começando, né, hoje já tem muita festa, então a gente trouxe aqui o caustiletrizado, com marchinhas aí bem tradicionais, né, e que animam muito, independente da idade. Até quem ainda não conhece, se anima, né? A ideia é trocar o tradicional mesmo, fazer o popular, porque carnaval é pra todo mundo, né, cara? Na rua o esquema é esse, então você tem que atingir do menor ao mais ancião aí na história. Eu acho lindo o bailinho de criança infantil lá, que eles ficam dançando as marchinhas. Ficou agora no shopping, ficou na semana passada. Ficou agora no shopping. Ficou nas equidades fantasiadas, né, gente? É muito lindo. Não, e teve desfile e competição, aí é pra acabar, é pra rir mesmo. Olha só, pra você ficar um pouquinho por dentro aqui do que vai rolar no carnaval, amanhã tem o programa central da Folia, e olha, amanhã também tem o desfile das escolas de samba do Grupo Especial, a partir de sete e meia da noite, transmissão ao vivo aqui pela TV A Crítica, você não pode perder. Na segunda-feira tem Manaus Fantasy, tem também a banda do Cauchy eletrizado. A gente não vai ter o programa Magazine, porque vai ter a apuração dos votos aí, do desfile das escolas de samba, e a gente vai conhecer quem será a grande campeã do carnaval de 2017. Mas na terça-feira o Magazine tá de volta ao vivo, com toda a cobertura da banda do Galo de Manaus, que inclusive vai ter também Cauchy eletrizado. A gente vai estar tocando domingo na prévia, na prévia do Galo, lá no Oxibar. Pronto, então tem mais uma opção pra você aí no domingo, né? Essa semana ninguém para. Não, muita festa, você vai gastar todas as calorias que você adquiriu aí no fim do ano, aproveite com responsabilidade, com cuidado, e terça-feira a gente tá de volta, e eu quero desejar pra vocês um bom carnaval e bom trabalho, né? É isso mesmo. E outra coisa, vai sem carro, né, cara? Vai sem carro, vai tranquilo, porque o negócio pega, né? Então vai sem carro mesmo. Com responsabilidade sempre, né? E olha, quero aproveitar e mandar um beijo pra Dona Azuleide, pro Johnson, que tá ligadinhos aqui no Magazine. Um grande beijo, um ótimo fim de semana, um ótimo carnaval. Na terça-feira o Magazine tá de volta, porque como a gente já falou, segunda-feira tem a apuração. Meninos, vamos terminar então aqui em Alta Stral? Bora! Bora! Valeu de novo o convite, gente! Vambora que vora! Aí, Antônio! Ei, meu irmão! Eu queria ser uma abelha pra posar a sua flor, Haja amor, haja amor, fazer zuzu na cama e gêner sem sentido. Haja amor, haja amor, e na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador. Haja amor, haja amor, e batuqueiro é batuqueiro, cantador é cantador. Haja amor, haja amor, haja amor pra plantar, haja amor pra sorrir, haja amor pra viver, haja amor...